E a resposta está assim soprando no vento, disse naquele momento o artista ao criar a canção para falar de guerra, paz, liberdade. Em Nova Iorque a cidade num bar levou dez minutos e deu em absoluto toda a sua identidade. O Bob Dylan nasceu em vinte e quatro de maio e entre show e ensaio ele compôs e escreveu uma obra que cresceu num sentimento profundo, por isso não me confundo, quarenta e um foi o ano que o povo americano recebeu Dylan no mundo. Ano de sessenta e dois naquele mês de abril, quando o artista intuiu Blue in the Wind compôs e todo mundo depois cantava cada vez mais em shows, ruas, festivais e na manifestação combatendo a opressão por direitos sociais. A fonte de inspiração nasceu de um belo papo sobre política e fato e após essa discussão Bob chegou a questão que a injustiça ao se ver e se a gente não fazer nada para impedir, manifestar, resistir é o mesmo que cometer. Bob gravou a canção no ano sessenta e três, a obra pegou de vez, virou sucesso a versão e o artista de inspiração ganhou todos os corações e suas composições cantadas como protesto, ecoem no manifesto despertando emoções. A obra muitos gravaram, sempre com empolgação, com força e explosão, do seu cantu entoaram a música que usaram nos combates sociais, até tempos atuais, é cantada nos lugares, em diferentes falares por netos, filhos e pares. É uma das mais gravadas canções do compositor, com seu jeito inspirador, já foi bastante usada, contra guerras e cruzadas, fome e tragédia, injustiça, melodia que atiz, poema que alimenta, arte como ferramenta, música que nos enfeitiça. Dá pra citar uma série de gente e de país, o cantor de chão de giz, Ramalho tem sua versão, o Brasil, nossa nação, teve contato com a obra e teve tempo de sobra pra embalar a canção. O Brasil, nossa nação, teve contato com a obra e teve tempo de sobra pra embalar a canção. O Brasil, nossa nação, teve contato com a obra e teve tempo de sobra pra embalar a canção. E aí How many times must the candle balls fly before they're forever unbanned? The answer, my friend, is blue in the wind The answer is blue in the wind How many years can a mountain exist Before it's washed to the sea How many years can some people exist Before they're led to be free How many times can a man turn his head Pretend that he just does the sea The answer, my friend, is blue in the wind The answer is blue in the wind How many times must a man look up Before he really sees the sky How many years must a one person have Before he can hear people cry How many deaths will it take Till he knows that too many people have died The answer, my friend, is blue in the wind The answer is blue in the wind How many times must a man look up Before he really sees the sky How many years must a one person have Before he can hear people cry How many deaths will it take Till he knows that too many people have died The answer, my friend, is blue in the wind The answer is blue in the wind The answer, my friend, is blue in the wind The answer is blue in the wind The answer, my friend, is blue in the wind